Tarde pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Alex, estou falando com vocês aqui do estado do Mato Grosso do Sul e vou estar passando aqui para fazer algumas apresentações para você de traia de frente e traia de arreio que a gente usa aqui para lidar no campo, para lidar a serviço. Nós estamos em uma propriedade aqui do Sr. Rosalino, aproximadamente 100 km de Campo Grande e eu vou estar fazendo essa apresentação para vocês, tá bom? Então, eu já quero começar aqui com o pessoal, alguns estados aí falam que é buçal, né? Aqui a gente chama de cabresco. Esse daqui é um cabresco de três argolas, né? Argolas de opaca, deixa eu vir para cá, fica melhor para vocês verem. Argolas de opaca, um cabresquinho simples aqui com pescoceira de couro, né? Com dois itens aí que você vai precisar para estar arriando o seu cavalo. Vou pegar aqui para vocês o cabeção, né? Ou cabeçada. Esse aqui também é de alpaca, né? É um freio um pouquinho mais pegado aí. Todas as argolas de alpaca, né? Exceção a essa fivela, né? Com a guaxinha aqui na ponta da rédea, rédea aberta, tá bom? Vou estar mostrando aqui para vocês agora o peitoral, né? O que a gente chama de peitoral, em outros estados chamam de peiteira. Muitos lugares o pessoal usa para cavalgada, usa mais para enfeite, né? Aqui no caso a gente usa muito para a parte de chincha, né? Quando a gente usa para laçar algum boi mais zerado, aí vaca mais zerada, a gente utiliza geralmente a peiteira aqui. Vou estar mostrando para vocês também. Esse daqui é um bacheiro, né? Esse bacheiro aqui é um bacheiro de lã. É o bacheiro... Alguns lugares falam que é xergão, né? Mas aqui a gente chama de bacheiro de lã. Em outros estados também o pessoal usa muito a manta, né? Essa daqui é uma manta... É uma manta de couro, né? Com neoprêmio por baixo. Uma manta bem boa também. Ela é bem confortável. Tanto para o animal, né? Conto para a gente também que está em cima. Após a manta, a gente tem alguns modelos de arreio aqui. Vou estar começando por esse daqui, que é o do Sol Rosalino. Que é um arreio basto, né? Vou tirar aqui para vocês ver melhor. Esse aqui é o arreio basto. Arreio banana. Tem um maneadorzinho aqui que ele fez. Esse aqui é a parte da traia dele. Esse aqui também é um arreio basto, né? Outros estados chamam de arreio banana, né? Essa traia aqui é uma traia de inox mais argolada, né? Essa aqui é da Vanessa. E essa daqui também é uma traia de argola de inox, né? Essa aqui já é na 24, essa outra é na 23. Tem um arreio aqui também. Um arreio basto também, que é o arreio banana, né? E esse daqui é o meu, de uso meu particular. Que é um arreio 1008, né? Deixa eu puxar aqui para cá para ficar melhor para vocês. Um arreio 1008, né? Tem um alforje aqui para estar usando aí. Para carregar remédio. A gente tem um porta-capa aqui também. Os porta-capa aqui a gente tem para os porta-capa de chuva. Tem um loruzinho aqui com três argolas despontadas, né? Corneto. Maneadorzinho para serviço também. Um arreio também muito bom para uso, né? Mostrando aqui melhor para vocês. Está verificando ele de frente. Um arreio top aí. Pessoal que gosta muito de mexer com domo, né? E a gente tem algumas guachas aqui. Ou reio ou taca, né? Aí aqui a gente tem alguns pelego. Esse pelego aqui é um pelego de coxonil, né? Esse daqui é... Esse pelego comprado em selaria, né? Tem uma traia embaixo aqui que é de um companheiro que está trabalhando fora e deixou aqui com a gente. Mas é um pelego bom. Tem esse daqui também que é um coxonil, mas esse aqui foi feito aqui mesmo, né? Vou estar mostrando mais de perto para vocês. Foi costurado na bag, né? E por baixo ele tem um bacheiro de lã. Para você estar verificando certinho, né? E a gente tem algumas outras traias aqui também. Que é traia para serviço mesmo, né? Que é mais... Uma traia um pouco mais confortável. Que no caso, essa de cordinha aqui também, né? Tem um buçal. O cabreço também é a peiteira, né? E alguns laços aqui que a gente usa. Esse daqui é um de couro, né? Mas a gente tem também aqui um laço de nylon, né? Nylon encerado. Que está aqui, né? Esse lacinho de nylon encerado. E aqui a gente usa, por cima do pelega, a baldrana, né? Alguns usam o capanga, usa direto. A baldrana ela vai com dois bolsos, né? Que a gente usa muito para carregar, transportar remédio, né? Para...